Final de semana esportivo em Ipirá Apesar de ainda o foco esportivo de Ipirá, se apenas o futebol já é algo que vale a praudos. Em especial no que tange a Copinha Rei de Futsal Sub-9. Não que de forma alguma seja minimizado o campeonato ipiraense dos amadores a todos. O final de semana esportivo começou no sábado, iniciando às 8 horas, com quatro partidas valendo pela Copinha Rei de Futsal Sub-9. Aconteceu um verdadeiro show dos atletas mirins que, sem dúvida alguma, serão os futuros atletas e cidadãos do bem, graças aos trabalhos desenvolvidos por aqueles que conseguem enxergar além dos seus umbigos. Mas não iremos sair do foco e vamos trazer aqui os resultados das partidas. Observando que os jogos 1, 2, 3 e 4 da primeira rodada aconteceram na semana anterior. No jogo 5, o Bola de Prata perdeu para o Bola de Ouro pelo placar de 8 a 2. No jogo 6, a 20 de abril perdeu para o Projeto Sorrindo para o Futuro pelo placar de 8 a 3. No jogo 7, o Força Jovem do Malhador tomou 4 a 3 da equipe do Ipirazinho. E no jogo 8, a Escolinha L7 foi goleada por 8 a 1 pela equipe do Ipirazinho. Fazendo uma ressalva aqui, que o Bola de Prata e o Projeto Sorrindo para o Futuro são duas equipes de pintadas que estão participando e fortalecendo a Copa Rei de Futsal Sub-9. O Bola de Ouro, a 20 de abril, o Força Jovem do Malhador, que é de um distrito, mas também do município de Ipirá, assim como o Ipirá Júnior. Esta competição é uma realização da Rei, Rei de Esportes Infantil, que são dignos de aplausos todos os diretores por pensar e buscar um futuro melhor para as nossas crianças. Vamos a um rápido intervalo comercial e já já voltaremos para falar sobre a 31ª edição do Ipiráense 2019. Visual gráfica, onde sua imaginação vira realidade. Rua Riachuelo, número 129, centro Ipirá, Bahia. Direção, Matheus. Comercial Império, atacado e varejo. Ligou, chegou. 75-991-78-2931. Infoicia Informática. 75-3254-1746. Direção, NEM. Ótica Visual. Cuidando bem da sua visão em Ipirá e pintadas. Alternativa, panificadora e lanchonete. A qualidade é a massa. Estamos de volta aqui com o programa Connect Esporte. E vamos falar agora do Ipiráense 2019, que está aí em sua 31ª edição. No sábado e no domingo, a tarde, foram realizadas duas partidas valendo pelo Campeonato Ipiráense 2019. A competição que as equipes mesclam jogadores do município com atletas de fora do município. Porém, podemos afirmar de forma momentânea que os atletas de casa têm levado um brilho especial para as partidas. Vamos falar agora sobre os resultados e as equipes que se enfrentaram nas quatro linhas. No sábado, dia 30, às 15 horas, a equipe do Independente enfrentou o Curitiba. No qual o resultado foi Curitiba 2, Independente 0. No domingo, dia 31, às 15 horas, o Bonfim enfrentou o Internacional. O Internacional aplicou 2 a 0 para cima da equipe do Bonfim. Estes foram os resultados do final de semana das partidas valendo pelo Ipiráense 2019. Competição realizada pela Liga Desportiva Ipiráense, Enfrentando todas as dificuldades existentes e torcedores contras. Mas tem feito bons trabalhos nas edições do campeonato do município. E este ano, não foge os acasos. Os esportes têm sido uma prática positiva no tocante ao desvio de cidadãos que seguiriam caminhos opostos do bem. Porém, ainda existem poderes organizados que pensam que investimento nos esportes é gasto. Aí, nos resta a lamentar, organizar e fazer estes reconhecerem a realidade. Finalizamos esta matéria deixando os parabéns a todos que lutam para formar pessoas boas para o mundo. E sabe que os esportes vão muito além de uma bola rolando ou qualquer competição acontecendo. Parabéns a todos vocês! Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar seu joinha. Ou, se não gostou, dê seu dislike. Mas, se der seu dislike, comente o porquê e o que não gostou é para a gente melhorar os nossos trabalhos. E, muito importante, que você compartilhe estes trabalhos com seus amigos. Um abraço e até a próxima oportunidade!